Bom pessoal, vou falar um pouquinho hoje sobre acessórios para MT-07. Eu estou com uma há pouco tempo e vou passar um pouquinho das minhas impressões. Eliminador de rabeta. Esteticamente eu acho que fica muito legal, vale muito a pena. Eu comprei um que tem aquela regulagem para a hora que você quiser andar, fazer um track day, alguma coisa assim que possa levantar a placa, poder fazer, deixar a moto mais esportiva. Precisa ficar atento no seguinte, dependendo de onde faça a cidade, que faz o emplacamento, ou a pessoa que faça, eles passam o fio por dentro do suporte original. E aí não tem como, só rompendo o lacre para poder tirar e fazer a instalação do suporte esportivo. Então o ideal mesmo é ver no local. O meu eu fiquei na dúvida, acabei não trocando. Ia dar muito trabalho, mexer na fiação, tudo originalzinho, moto novinha. Aí eu desisti, mas é um negócio que fica legal, fiquei na moto. Eu estava com um problema, comecei a ligar, falei, pô, esse cara não chama atenção de guarda, principalmente na estrada. Então eu prefiro ficar tudo originalzinho para não ter problema. Em relação ao slider, eu comprei a moto, ela estava com um slider apenas. O outro, ou tentaram roubar, ou ele se partiu. Chegaram os sliders, essa Protect Parts. Ele tem, acho que é polietileno. E o parafuso. Como eu comprei a moto, eu estava com um só, acabava compensando colocar outro slider do que comprar na Yamaha, dois parafusos originais. Bom, aqui o slider instalado. Tomar cuidado com as ferramentas, tem chave que não cabe aqui. Eu usei uma chave de catraca, um prolongador, para dar certo. Porque tem algumas chaves de boca que não cabem aqui. Então está aqui, tamanho bem bom. Agora uma outra coisa, que essa moto tem uma característica dela, é esse protetor de corrente, ele é muito curto. Ele termina aqui e a corrente continua. Então espirra. Aí eu já estava bolando na engenhoca aqui, para ver se em algum lugar que mexe com o para-choque, se eles podiam fazer com plástico, adaptar, fazer a curvinha aqui, para não espirrar e deixar essa parte fechada, como acontece em algumas motos, com a CBR 600, por exemplo. Vou tirar aqui para mostrar. Ele vem mais ou menos até aqui. E aí, como roda, espirra. E aí espirra graxa em tudo. Eu lavei a moto, ó, lavei e já está com graxa aqui, ó. Ó, olha no meu dedo. Acabei de dar uma voltinha com ela, sem isso aqui, ó, já está com graxa. Então espirra graxa em tudo, suja a roupa. É um problema. Por isso que eu estava bolando essa engenhoca aqui. Mas existe produto já que é vendido para esse fim. E eu adquiri, chegou agora. Ajuda, mas não elimina o problema. Continua espirrando um pouquinho de graxa. Para mim, o ponto mais fraco dessa moto é esse. É ficar espirrando graxa em tudo. Em relação à bolha, ainda não andei muito rápido com a moto, não deu para saber. Mas aparentemente, até uns 160, 170 ali, eu acho que ela já ajuda um pouquinho, sim. Na hora que a gente dá uma baixada, uma encarenada ali, ajuda um pouco. Mas não andei com ela antes de colocar a bolha, então não dá para eu fazer juízo, né? Mas esteticamente também eu prefiro. Eu acho a frente da MT, sem nada ali, fica meio feio. E essa bolinha dá uma melhorada, na minha opinião. Enfim, é isso aí. Agora, em relação ao escapamento, pelo som dessa outra moto, a gente já deu para ver, né? Sempre escapamento esportivo vale a pena. Sempre.